... ... ... ... Não, não está. Tchau, tchau, tchau! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem um Rhinema em lino, ele não quer dizer que ele não quer. Fica em frente, pai. O que é isso? Um, o que é isso? É isso. É isso. ... ... ... ... ... ... Oh, vai, vai, vai Ready, steady, go! Ready, go! Ready, steady, go! Lirical style in my flow, yo! Go! Ready! Ready! Lirical style in my flow, yo! Ready, steady, go! 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 Ready, go! Ready, go! Go! Ready, go! Obrigado.